O programa hoje é Coisa Fina, o programa hoje tá Coisa Fina, o nosso convidado é um dos maiores pianistas de todos os tempos. Ele faz um trabalho sensacional como maestro e é fonte de inspiração pra todo mundo. É sempre um prazer receber esse cara, Diguinho. Maestro João Carlos Martins! O programa hoje tá Coisa Fina, o programa hoje tá Coisa Fina. Faz dois anos, né? Faz dois anos. Foi quando lançou seu filme. Isto, João Maestro. Reassistiu o filme depois do lançamento? Assisti umas duas vezes e o... Tanto o Alexandre Nero como a Aline Moraes, o Rodrigo Pandolfo e o Davi Campolongo fazem um trabalho maravilhoso. Demais! Na direção do Mauro Lima. Legal, agora vem cá. Você fez uma nova cirurgia no começo do ano? Fiz. Qual é o novo? Quanta cirurgia você já fez? 24ª. 24ª? Na mão. Na mão. O que acontece é o seguinte. Eu, nos meus tempos de pianista, correndo o mundo, quase 80 países, eu chegava a fazer 21 notas por segundo numa escala. Fui perdendo, tive acidentes periféricos e uma lesão cerebral. E isso foi dando uma dor incrível. Primeiro cortou os nervos da mão direita e agora a última cirurgia cortou da mão esquerda. Acabou a dor, pelo menos. A cicatriz quase não ficou. É, a cicatriz é... Mas como é que foi? Eles abriram aqui... Cortaram... Cortaram, pegaram a tesoura... É, seccionaram parte do nervo e acabou a dor. Mas não tenho força nos dedos mais para tocar piano. Você perdeu... Sobraram dois polegares só, que eu posso usar. Você perdeu a dor, mas também perdeu a força. A força... Já tinha perdido da mão direita, porque eu fiz uma carreira durante um tempo só com a mão esquerda. Agora, aí perdi, finalmente, continuo na regência. Já foram mais de 1.600 concertos como regente. Por isso que eu vou fazer até um concerto chamado Longevidade. Para pessoas acreditarem em si mesmas, depois dos 50, 60 anos, celebrei os 79 anos. Comecei a carreira de maestro aos 64 anos. Ah, foi... Há 15 anos. Foi depois do... É, depois do acidente da mãe... Depois do acidente da mãe... Já tinha perdido a mão. Mas a dor continuava. A dor... Quando que vinha a dor? Quando você tocava? Não, a dor era durante o dia inteiro. Você não fazia... Mas eu mantive, porque eu conseguia tocar peças lentas no final dos concertos. E isso atraía público para a minha orquestra. Para você ter uma ideia, a Baquiana Filarmônica César Cipê já atingiu 16 milhões de pessoas ao vivo. Uau! Com música clássica. Uau! Então, é... Mas eu podia... Inclusive, no teu programa, eu toquei um concerto de Mozart. Exatamente, eu lembro. Mas agora eu só posso usar dois polegares. Agora, se você pergunta, abandonou o seu velho companheiro? Já me despedi do piano, não posso tocar. Mas com os dois polegares, jamais abandono o meu velho companheiro. A tecnologia atual não tem nada que possa devolver a força ou colocar por cima uma mão, uma prótese eletrônica, alguma coisa, não? Eu tentei de tudo. Eu fiz operações nos Estados Unidos, fiz tratamento na China, fiz na Europa, na França, fiz operação no cérebro que devolveu para a mão esquerda, o Paulo Niemeyer, durante quatro meses os movimentos. Quatro meses? É, mas eu tenho um problema degenerativo no cérebro que vai causando a dor, nas mãos. Esse problema das dores acabou na última operação que o Rames Matar fez aqui no Sírio-Libanês. Foi um conflito grande para você escolher fazer essa última cirurgia? Porque iam cortar o nervo e você ia... Eu sabia que com a mão esquerda não dava mais para tocar coisas usando esses dedos, pelo menos em peças lentas. Mas eu sempre digo, a música venceu no final. Por isso que o tema do Carnaval, quando foi da Vai Vai, que a gente ganhou o enredo, foi e a música venceu, mostrando que, através da música, eu consegui salvar a minha vida, praticamente. O maestro, o que os médicos que te acompanham recomendam? Que você pare de tocar piano? Não, com os dois polegares agora, eu tenho as duas mãos praticamente fechadas, razão pela qual eu rejo, sem batuta. Sem batuta? Sem batuta. Já regi vocês. Sim, lá na época que a gente estava na Band, o Agora é Tarde, eu lembro. Foi demais isso, porque foi durante uma conversa que eu perguntava, mas vem cá, faz diferença o maestro ficar fazendo assim, e o João Carlos Martins foi na frente do traje e falou, dá uma olhada, olha aí. Sensacional! Foi demais esse dia, foi demais. Agora, essa aqui é a verdadeira batuta? É assim uma batuta? É, meio... É de mentira essa, é cenográfica? Não é de verdade? Dá pra enganar, dá pra funcionar como uma batuta. Mas ela está afinada? Ah, não, afinação, quero... Não vamos fazer pegadinha, porque na lesão cerebral que eu tive, eu fiquei sempre ouvindo meio tom, com uma pequena diferença de meio tom no cérebro. E como você faz? Não, eu ouço, por exemplo, dá um lá aí. Pronto, agora deu lá. Deixa eu só te explicar uma coisa, isso não foi sua lesão cerebral. Não. É assim que eles tocam, tá? Só pra você entender. Agora toque qualquer outra nota. Sim... Sim... Vamos lá. Mi... Então você corrige na hora? Não, porque eu estou regendo. Na hora que você está regendo, você está procurando transmitir a emoção. Você ouve esse meio tom ou um tom, mas ouve em tudo, então continua funcionando, certo? É, mesma coisa. Ah, você sobe toda a escala. Não, mas eu logo depois me acostumo, me acostumo. Então, são problemas que, na lesão cerebral, eu fiquei nove meses no hospital, nos Estados Unidos, no Jackson Memorial. As enfermeiras eram gostosas? Não, porque veja bem, maestro, nove meses no hospital, é de se uma hora você começa a reparar nas enfermeiras. É. Aí, no... Nós estamos falando de batuta, né? É, é, é. É como eu posso dizer, nove meses no hospital, você se pegou alguma hora tentando reger uma enfermeira com a sua batuta? Isso. Ei... Deu pra dar uma orquê? Deu pra fazer um concertinho? Ok, vamos mudar. Tá certo, tá certo. E aí, o ensaio, o ensaio, o ensaio, o ensaio, muito bem. Nove meses de hospital, o ensaio tinha que ser. É, mas ninguém ficou, olha. Não teve, não teve grau, não teve gravidez lá. Tá certo. O instrumento deu pra tocar. Vamos, pode dar uma palhinha? Claro. Então, o quarteto da Baquiana Filarmônica César SP, pode me acompanhar? Ótimo. Pode entrar, por favor. Sejam todos bem-vindos, muito bem. Pode entrar aí, eu vou, deixa eu cumprimentar aqui. Muito bem. Muito bem. Quem são os músicos? O Heitor é um músico extraordinário, compositor, violinista, arranjador, meu assistente, pianista, é um coringão. Legal. Ele me ajuda muito na orquestra. O nosso Hudson, além de ser um ótimo violinista, também é um inspetor da orquestra. Ele que controla os 65 músicos da orquestra. O inspetor é o que faz o quê? O inspetor, ele controla a logística, tá certo os instrumentos, cagueta os outros quando erra. É o cagueta também, né? Não, não, não. Não, não é cagueta, bom, e aí? A Daniela, ela fez, eu tava regendo um concerto na Sala São Paulo, ela fez um teste de cinco minutos no camarim, tocou, eu falei, tá aprovada na viola. Olha que legal. Muito bem, Daniela. E o Diego tá comigo há 15 anos. Ele vem do Piauí. Que demais. Que demais. Só com os polegares. que nem o teu 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 Amém. 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 O maestro, imagino que não existam técnicas para se tocar com o polegar. Foi você que inventou essas técnicas? É, eu preciso de um quarteto ou de uma orquestra, não posso tocar. Eu tocava, por exemplo, segundos, fiz isso a primeira vez no Carnegie Hall, tocava segundos movimentos de Mozart e de Beethoven, que aí eu usava os dedos, tinha a força necessária para baixar a tecla. E fiz a primeira vez no Carnegie Hall e fiz isso durante todos esses anos. Mas a dor, até que eu cheguei para os médicos e falei, olha, chega, para agora, estou com setenta e nove anos e setenta e oito, fiz a operação com setenta e oito. Falei, agora para. Aí cortaram, eliminaram a dor, mas também não tenho força nos dedos. Agora você toca com o polegar, só que... Claro, eu falo que já me despedi do piano. Com o polegar é uma forma de... Mas para tocar com o polegar tem que ter uma técnica para sustentar a nota. Só que o som tem que ser bonito. Exato. O único problema é você, mesmo com dois polegares, com um polegar, você, a tua missão é transmitir emoção para o público. Você tem que transmitir emoção. O artista está lá para fazer o coração dele chegar no coração do público. Esse é um trabalho que você... Porque eu vejo, você coloca emoção quando você está tocando. Cada nota. E era assim. Está no seu rosto, está no seu jeito. Esse é um trabalho de ator ou é um trabalho de entrega? Não, é de sentir a música. Por exemplo, se você pensar, eu chegava dessa nota do piano até essa e voltava até essa em nove segundos e meio, tocando nota por nota. E você, de repente, você percebe que Deus deu para você um desafio. Aí eu consegui encontrar na regência a minha salvação. Mas nunca queria. Eu tocava os concertos de Mozart, a orquestra. Quantas vezes o Heitor me regeu, certo? Tocando Mozart. E, finalmente, teve o dia da despedida. Fiz a despedida, mas avisei na despedida. Sobrou isso. Então... 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 Olha, eu achei isso muito joia. Dia 18 vocês vão estrear um novo show. Isso. Como que vai? Vai ser show ou concerto? Não, é um concerto. É um concerto. Começa com a quinta de Beethoven. Depois tem uma... A quinta de Beethoven é... Isso, por exemplo, é uma das entradas que o maestro precisa ter para mostrar atenção para a orquestra. Cada maestro faz de uma forma a entrada. Então, por exemplo, eu sou a pessoa que eu chego para a orquestra e vou... A atenção começa bem antes. Entende? Então, toda orquestra entra com a orquestra. A orquestra já entra com o cu na mão. Ih, está bravo. Ih, cala esse cara. Vamos tocar direito porque a gente está bravo. É para botar... É para botar... É para a plateia, é para botar atenção. É. Então, esse primeiro gesto... Sabe que é uma das coisas difíceis, não é, Hitor? Você que é maestro. Tem muitos maestros que fazem o gesto, aliás, tem uma história de um grande maestro que fazia assim, de repente a orquestra... Aí perguntaram para a orquestra, como é que vocês conseguem entrar no certinho? Eles falaram, é quando ele passa por esse botão da casaca. Nós entraram. Mas isso é... Pelo... Aliás, o Heitor, qual que é o gesto do Heitor para a quinta de Beethoven? Eu tenho uma batuta aqui, ó. Cada um tem um gesto. Vai lá. Não seria igual do maestro. Claro, claro. É, pode vir aqui. Acho que tem que meter medo mesmo. Vamos lá. Ou é? Eu não vou conseguir. Não, depois do maestro, só ele. Não, não, ele faz maravilhosamente. Ah, qual é? Faz o teu gesto, Heitor. Faz aí. Faz o teu gesto. Depois da dramaticidade dele, é inigualável. Não, como não? Posso fazer, se eu fosse reger? Hein? Se eu fosse... Eu tomo. Ele toca. Você toca, por favor. A banda ajuda também. O que é, o idiota? Vai, vai, vai. Vou botar... Tem que botar tensão, certo? Certo? Yeah! Foi bom? Sim, ó. Foi bom? Aos 79 anos, ganhei um professor. Eu chego já botando a batuta na mesa. Comigo é assim. Agora, o que é o maestro João Carlos Martins em concert? É o que vai estrear dia 18? É, dia 18, eu rezo, então, a quinta de Beethoven. E depois, Chitãozinho e Chororó cantam três músicas clássicas. No show? No. No concerto. No concerto. No concerto. Eu falei show porque é que é Chitãozinho e Chororó. É um show certo. E depois, nós regemos oito sucessos, os maiores sucessos deles. Demais. Por exemplo, como fio de cabelo. Tem como fazer uma demonstração agora? Claro. Olha aí, Mingau, essa é a música que você não desfruta faz tempo. Fio de cabelo. E atração. Não bom. sweet. Tínco. Sucessos. lotus. E atração. Hermano. Amém. 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 da música sertaneja. E para o público da música sertaneja saber que tudo vem da música clássica. Que legal. Que é a síntese e a origem de tudo. Então, moral da história, aquele público da música sertaneja vai entender a força da música clássica. E aquelas pessoas que só vão num teatro municipal, numa sala São Paulo, vão entender a força da música sertaneja. Você emendou uma na outra e nem parecia a mesma música. Parecia. Pio de cabelo com barra e... Muitos dos arranjos meus, alguns são do Zé Antônio, muitos dos arranjos quem faz é o próprio Heitor. Demais. Por acaso, esse é do Zé Antônio, certo? Mas muitos arranjos são dele. Fala, Roger. Ele falou de nariz empinado. Eu lembrei de uma piada de maestro. Talvez ele conheça, mas tinha um maestro com o nariz muito empinado, metido. E começou o ensaio. E daí, ele parou o ensaio e falou, pera, o segundo violino deu um si no décimo nono compasso e era um si bemol. Aí o Spala diz, não, o segundo violino não veio hoje. Ele falou, bom, então quando vier, diga-lhe. Agora, você conhece piada de maestro? Tem muita piada de maestro? Tem muita. Agora, vem cá. Você falou da música clássica. Eu venho lá do subúrbio de Santo André. Desde criança, sou um apreciador de música clássica. Eu sou um conhecedor. Posso pedir uma que eu gosto? Pode. Aquela do Sabonete. Mas... Não é esse o nome da música? Não. Ah, essa daí é do Sabonete. Isso. Boa, eu adoro essa música. Sempre que eu lavo a mão, eu lembro dela. Muito bem. Muito bem. Pega um sabonete lá para mim, que agora eu fiquei com vontade de lavar a mão. Por favor. Mas tem a história de um maestro que estava num avião. O avião caiu no meio do deserto. Todo mundo morreu, menos o maestro. Temperatura 50 graus. E ele sozinho, ele falou, meu Deus, pelo menos umas gotas d'água. Eu estou aqui sozinho no deserto. E Deus atendeu. E pingou umas gotas d'água na mão dele. Aí ele falou, muito obrigado, meu Deus. Ótimo. Mas o que eu digo é que teve a par da minha carreira como pianista, que eu sou agradecido a Deus. Como maestro, graças a Deus, a carreira vai maravilhosamente bem. Reconhecido mundialmente como pianista. Graças a Deus toquei no mundo inteiro. Mas, agora chegou a hora de tentar deixar um legado. E estou com um programa, já estou com 430 orquestras parceiras, orquestrando o Brasil. E eu vejo discrepâncias no Brasil. Por exemplo, Ribeirão Preto, uma orquestra de 100 anos. Uma cidade rica, uma cidade com empresários, com prefeitura, rica. Essa cidade não paga os seus músicos desde julho do ano passado. Que coisa de arrombado. Eu, inclusive, fui dar um concerto para arrecadar fundo para os músicos lá. Por outro lado, em Ribeirão Preto, por outro lado, uma cidade como Croatá, na fronteira com Piauí, no Ceará, uma cidade de 17 mil habitantes, há um mês atrás eu regia a orquestra de Croatá. Que demais, hein? Então, você percebe que o sonho do Vila-Lobos era unir o Brasil em forma de coração através da música. E é o que a Baquiana Filarmônica está tentando fazer, a Baquiana Filarmônica SESP está tentando fazer por esse Brasil afora, a razão pela qual nossos princípios são todos baseados em ideais, jamais com intuito econômico. É ideal mesmo que move essa orquestra e esse velho maestro. Mas é bem legal quando vocês também unem o pop com a música clássica porque atrai outro tipo de público. Por exemplo, o Cinema in Concert. Cinema in Concert foi um concerto maravilhoso que nós realizamos aonde eu peguei... Se a New York Filarmônica faz cinema in Concert, eu te pergunto por que a Baquiana Filarmônica não pode fazer cinema in Concert? Então nós fizemos as 16 trilhas mais famosas da história do cinema. Quais estavam lá algumas? É, por exemplo, você pega O Vento Levou, Ismaio, do Charles Chaplin. O Vento Levou, para quem é ignorante, é a música de quando o professor Girafales encontra a dona Florinda. Essa música. É depois, Pantera Cor de Rosa. Tinha alguma do Henry Morricone? Tem, Morricone... Não, Morricone, inclusive, se você me permitir, eu tocaria Cine Paradiso, que é o meu filme preferido. Pode ser? Você deixa? Claro, por favor. Mudei de ideia, é melhor não, é melhor não, deixa quieto, vamos. 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 Tchau. Tchau. Isso porque você se aposentou do piano e está usando só os dois polegares. Que demais, cara. Quem você acha que é o maior compositor da história do cinema? É o Morricone, o John Williams? Eu acho que os maiores compositores do cinema, John Williams. Nós fizemos, inclusive, Tubarão, E.T. e Indiana Jones nessa série de... Fizemos um medley de... Demais. Fizemos o Morricone, eu acho um gênio. O Bart Baccarat, fizemos Raindrops. Fizemos do Nino Rota o Poderoso Chefão, certo? O Poderoso Chefão, do Nino Rota, fizemos também, né? Então, tem uns cinco, seis que são fora de série. Os outros têm as catedrais e as grandes igrejas. Verdade. Mas cinco deles são... Piazzolla, por exemplo, é um compositor que não é música de cinema, como o Tom Jobim não é música de cinema, mas são compositores populares que tornaram-se clássicos. Piazzolla e Tom Jobim consideram os dois maiores gênios da América Latina. Oi? Como é que fica a Henri Mantini aí na escola? O Henri Mantini. Ah, fantástico, também fizemos. Ah, não, nós fizemos... O que nós fizemos do Mancini no cinema em Cosa? Hein? Foi a Pantera, né? A Pantera é do Mancini, não é? É, é a Pantera... Ele falou a Pantera cor-de-rosa. É, Mancini, é o Henri Mancini. É, um tiro na noite é dele também, né? É demais. O Mancini fez aquela, uma série que vocês, por isso que atualmente eu, o Alexandre Nero chegou para mim e falou, João, como você é brega? Eu falei, como brega? Ele falou, eu vejo suas mensagens no Insta. Eu falei, mas o que quer dizer Insta? Ele falou, no Instagram. Eu falei, o que quer dizer Instagram? Ele falou, rede social, você está louco? Se não... Eu vejo suas mensagens, tenha um bom dia, seja feliz. Eu falei, nem sei o que é isso, olha o meu celular. Mostrei o meu celular para ele. Mas você não está nas redes sociais? Não, aí, finalmente eu criei. Ele falou, você deve ter vídeos tocando no mundo inteiro. Vídeos que você tem na sua carreira. Cada três dias, coloca um vídeo você tocando em algum lugar do mundo. E eu, finalmente, comecei no Instagram com o maestro João Carlos Martins. Então dá para te seguir no Instagram. Agora no Instagram. Vou seguir agora, eu nem sabia que você estava no Instagram. Maestro João Carlos Martins. Porque tinha o João Carlos Martins lá que eu achava muito brega, aí eu não quis seguir. Mas agora você está falando que está aqui, maestro João Carlos Martins. Demais. Demais. Ó, já está verificado. 81 mil. Vamos seguir aí, pessoal. Vamos fazer chegar em 100 mil aí esse final de semana, hein? Demais. Ah, isso é bom. Ó, isso aqui é vídeo da sua operação? É? Isso aqui, isso aqui o que é? É a operação, é. Olha aqui. Ah, que aflição. Ah, não, eu quero ver você tocando. Eu não quero ver você operando, não. Não, tocando tem muitas coisas. Olha. Se alguém te pedir na DM Nudes, manda. Saber pedir, né, maestro? Saber pedir, não é assim também, né? O meu celular é... A palavra me ensinaram aqui no SBT. É retrô. 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 Tá certo. Aprendi essa palavra aqui. Você conheceu algum desses maestros, John Williams, o Morricone? Chegou a conhecer? Não, não cruzei com eles, porque eu tive a carreira tocando com maestros, toquei com os principais maestros do mundo, nos anos... A minha estreia, aliás, no Instagram, tem a minha estreia na televisão americana em 59. Aí, quando enterou 60 anos da estreia, eu... Qual que é? É uma que é, tá lá embaixo, eu acho. Aqui. Não, vamos fazer o seguinte, vou colocar agora, a gente assiste agora a estreia do João Carlos Martins na TV americana. Obrigada. Muito bem, amiga. Demais. Olha aí. Esse vídeo e muitos outros aí no Maestro João Carlos Martins. Em futebol tem sempre olheiro, né? Fica vendo a molecada que é boa, que tem potencial. Na música clássica tem olheiro também? Nós somos olheiros. Nós, para você ter uma ideia, já lançamos, eu acho que uns 10 diamantes pelo Brasil, certo? Inclusive, um foi o menino que fez o meu papel no filme, que está na novela Poliana. Porque ele tocou aqui quando você veio. Tocou. Olha só. Aplausos. Aplausos. E o importante é que vários desses diamantes eu levo com a minha orquestra para tocar em pleno Lincoln Center de Nova York. E ele sempre, quando eu levo, é com garantia total que vai arrebentar. Nós separamos em quatro grupos. Aquele que vai fazer parte de um público. Aquele que vai ter música como hobby. Aquele que poderá até ser um músico profissional. E um diamante a ser lapidado. Quando você encontra o diamante, aí você tem que aconselhar a família, acompanhar tudo. Quando você encontra o gênio. Aí você acompanha. E o novo João Carlos Martins, já tem algum por aí? Não. O meu único aluno de piano é o próprio Davi. que vai, sábado, ele vai ter a estreia oficial comigo, dia 15 de outubro, no Teatro Municipal, tocando um concerto de Mozart. Muito bem. Então, vai ser um concerto onde eu estou lançando um pianista que toca como tocava com 12, 13 anos, o Arthur Moreira Lima, o Nelson Freire, e, desculpa a falsa modéstia, eu mesmo com 12, 13 anos. Mas esse menino vai fazer isso. Demais. Olha, eu quero agradecer a todos vocês. Obrigado a todos vocês por terem vindo. Voltem sempre. Foi um prazer recebê-los. Obrigado ao maestro. A gente vai sair para o intervalo, mas eu queria sair ao som de vocês. Pode mais uma palinha? Então, aí eu acho que eu faria só o comecinho no piano. Você manda. Só uma coisinha fácil. Então... A gente vai sair para o intervalo, mas eu quero agradecer a todos vocês. A gente vai sair para o intervalo, mas eu quero agradecer a todos vocês. E aí Amém. E aí E aí E aí E aí E aí